Ué, o que tá acontecendo na oficina? Gente, e aí, graxeiros e graxeiras, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai mostrar um episódio um pouquinho diferente. A gente sempre tá aqui na oficina pra mostrar manutenção e tudo mais. A construção, né? Acho que o episódio anterior, se não me engano, foi uma obra, a gente tá falando de construção aqui na oficina. Mas hoje a gente decidiu fazer o quê? Uma janta. Hoje a gente vai improvisar, a gente vai fazer uma janta aqui na oficina, como vocês nunca viram. Na bancada, na oficina, aqui onde que? Que eu trabalho? É, mas vai ficar muito bom. Mas vamos lá, a gente tá fazendo uma janta diferente, a gente já vai mostrar pra vocês o que vai rolar aqui. Uma receita da Grazi, como é que é o nome da receita aqui? Não sei. Não sabe ainda? Vai ter que deixar aí nos comentários no final do vídeo, vocês deixam o nome da receita, porque eu inventei. Então, na verdade, não é que eu inventei, era porque eu tinha na geladeira um dia lá, daí ficou, eu sempre faço essa receita aí. É o fundo da geladeira. Fundo da geladeira. Então tá bom. E a gente tá com visitas. Quem tá aqui? É mesmo? Quem tá aqui? Olha só, é a Luna. Olha quem já tá fazendo a comida ali. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Luigi. Olha quem tá ali dentro. Oi, tudo bom? Tá editando o vídeo aqui. É, normal, né? Você faz outra coisa no canal? Ah, de vez em quando eu durmo. Ela tá editando o vídeo, eu tô respondendo nos comentários. Deixa eu. E você? Eu já comi um pedacinho aqui do que vai na receita. Então tá bom. Então fala aí o que vai nessa receita. Então olha só. Vai bacon. Já vou mostrar tudo cortadinho aqui pra vocês, tá? Mas vai bacon, queijo, requeijão de quatro queijos e um creme de leite e pimenta do reino. E você vai fazer tudo nessa panela aqui? Não, na verdade, esse daqui é o recheio. Porque o macarrão vai ser feito na outra panela, né? Que a gente tem que cozinhar e tudo mais. Mas e esse fogão não é o do garachá? Aí que tá. Veio fogão e olha o carrinho que vai o fogão. É o nosso carrinho, nosso fogão portátil agora. E nossos amigos aqui, o Luiz e a Sifoninha, eles emprestaram aqui o fogão pra gente fazer o nosso alimento. A janta de hoje vai ser a janta de todo mundo. Vai ser feita aqui, ó. O fogão da Kombi Lavanda. E ficou muito bom, hein? Nossa, adaptação original, né? O original. E eu falando em original, eu tenho um negócio aqui pra você provar, ó. Quero que você prove isso aqui, ó. Mas esse lance de provar aqui é no outro canal, não tem o canal? Tem o canal. Prova isso aí e me diz o que é isso daí. Se bem que você assiste o canal, ele já viu, hein? Era pra ser salgada, mas é meio doce, meio salgado, tá? Eu sei o que é esse aqui. Eu assisti o vídeo. Assistiu? É, não me ilude, não. Esse vídeo, do que que é isso daqui, você vai ter que ir lá assistir, sabe de onde que é? Laboratório da Lavanda. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês descobrirem o que que é isso aqui que a gente tá comendo. Mas tá bom. Nossa, sabe que eu tô com uma companhia também bem especial aqui? Ah. Tava me acompanhando desde a hora que eu cheguei no mercado. Olha só. Ah, tá fiscalizando. Ah, é muito companhia. Tô só olhando aqui, tia, que é o melhor pedacinho, ó. Ah, o melhor pedacinho de bacon. Ó, Luna. Ah, fiquei sem graça. Ah, eu tenho medo de dar na boca, vai que ela não morde. Pode. Pode dar. Será que o fogão da lavanda funciona fora da lavanda? Uou. Rapaz, o fogão é muito bom, né? Fogão de alta pressão. É quase um maçarico. É mesmo, tem barulho de maçadinho. Então, a gente vai colocar água pra ferver, né? Pra cozinhar o macarrão. Daí eu tô cortando o bacon. Aí eu vou fritar. Daí na sequência eu já mostro pra vocês qual que é a sequência da receita. Então, olha aí, ó. Cortando de bacon. E agora, ó, o chefe aqui, ó. Vai tá fritando o bacon. Vai sair ele bem feitinho. Depois a gente vai reservar ele no canto e fazer o molho. Ó, essa frinzeira, pra vocês terem uma ideia, dá mais ou menos aí, ó. Quase, quase dois palmos. É pouquinho macarrão que a gente vai fazer. É pouquinho macarrão que a gente vai fazer. Bom, então ali já tá o bacon no esquema. E agora a galera vai fazer o quê? E agora é o momento que, eu sei, os italianos vão brigar comigo, né? Eu sei que não pode quebrar o macarrão. Mas a panela que a gente tem aqui, não tem como colocar o macarrão inteiro. Porque senão, ele não vai cozinhar. Será que ele cabe inteiro? Vamos ver. Ai, ai, ai. Eu acho que não vai caber. Acho que eu vou ter que quebrar. Quebra logo, senão é a receita italiana. O macarrão é seu. Eu vou ter quebrar, gente. Não brilhem comigo. Eu vou fazer isso. Então vamos lá. A gente vai fazer pra essa receita... Nós vamos fazer meio quilo de bacarrão? Meio quilo. Caiu um pouquinho, viu? Meio quilo. De macarrão. Preciso de um garfo, senão vai grudar no fundo. Tem um garfo aí? Tem um garfo aí. Um garfo aí, gente. Tudo bem. Garfo não tem, mas eu tenho esse negócio aqui, ó. Certo, certo. Garfo? Tem. Olha só o nosso garfo. Agora vamos mexer no nosso macarrão. E, Luiz, já teve um desafio, né? Desse abridor não teve? Teve, teve. Ele já apareceu no nosso arrocho. Arrocho, que é o arroz roxo. Não tinha garfo também na hora. Então a gente usou esse daí. Então daí agora vai demorar mais ou menos alguns minutinhos aí. Uns, sei lá, uns 20 minutos pra cozinhar o macarrão. E aí a gente já volta pra continuar o molho, porque a frigideira não cabe aqui, né? Do lado. Então a gente tá fazendo por etapas. Agora vamos pra sequência aí do molho. Vamos pegar um creme de leite. Você sabe que no Rio Grande do Sul, esse creme sempre tem que ter, né? É obrigado a ter esse creme. Por quê? Porque esse creme é de leite. Leite? É de leite. Então, daí agora a gente coloca o creme de leite aqui, ó. Na gordurinha do bacon. Certo? Aí agora, ó. Eu achei esse requeijão aqui, ó. É o requeijão 4 queijos. Se eu comia ele, achei bom. E vou colocar ele também aí. Vai o potinho desse inteiro? Vai inteiro, mas eu vou colocar um pouquinho agora. E um pouquinho daqui a pouco. Que é... Esse é o segredo. É o segredo. Por quê? Porque daí depois, se eu ver que o molho tá ou muito ralo, ou assim, eu vou dar uma encorpada, assim, daí eu coloco mais um pouco de requeijão. E depois eu pulo o gato nesse vídeo. Segura aí que eu já vou mostrar por quê. Aqui agora é bem rápido. Então, o que que é o conselho? Esperar o macarrão tá quase no ponto, assim, pra você começar a fazer essa parte aqui do molho. Porque aqui é bem rápido, né? O creme de leite, se ele cozinhar demais, não fica bom. Então, a hora que o requeijão desmanchar aqui, ele vai dar uma fervidinha. Aí eu vou colocar um queijo aqui no meio. O ideal seria o parmesão, né? Mas como a gente não achou, a gente vai colocar a mussarela. Que vai ficar bom também, porque o queijo é bom de qualquer jeito. Então, olha só, já desliguei o macarrão aqui, um pouco antes. Tipo, ele tá bem al dente, assim, tipo, tá meio durinho ainda. Porque ainda eu tô finalizando o molho. Agora, aqui, o certo era vir o parmesão, né? Mas como a gente não tem... Tão colocando a mussarela, ó. Luiz. Oi. Uma piada, al dente. Al dente? Aí você pega o macarrão e coloca na boca, ó. O macarrão al dente. Quando ele tá durinho, você pode usar pra palitar o dente. Ai, tá bom. Procado, vocês têm um pouquinho de leite? Tem leite. Vocês também dão um pouquinho de leite? É claro. Você quer desnatado ou sem natado? Não, tanto faz. Quer com lactose ou sem lactose? Tanto faz. Por que que eu pedi o leite? Porque, ó, vocês veem, ó, como o molho já tá bem grossinho. E a ideia é que esse molho dê pra todo aquele macarrão. Então, agora a gente coloca um pouquinho de leite, né? Pra dar uma... Pra ele ficar mais ralinho. Pode colocar? Pode. Aí tá bom. Tá bom? Então, basicamente, aí a receita já tá chegando ao fim, isso, Luiz? Tá quase chegando ao fim. Agora, só falta jogar o bacon... Na verdade, eu vou deixar o bacon por último, né? Vou jogar o macarrão aqui e o bacon vai por último. Mas o pulo do gato que eu quero chegar é esse aqui, ó. Percebam que eu não escorri o macarrão. Porque agora eu preciso de um pegador de macarrão. Senão, não vai dar certo a minha experiência. Agora você pega o pegador de macarrão. No caso, esse é de salada, né? No caso, esse aqui, é. Mas, não sei se vai dar muito certo. Porque eu precisava de mais água aqui nesse molho. Mas acho que vai dar. Então, você não escorre o macarrão, tá? Você joga direto aqui nesse molho. Deixa eu dar uma abaixadinha no fogo aqui. Senão, ele vai... Então, você pega o macarrão, ó. E transporta ele lá para o outro. E transporta ele para cá. Não posso virar a panela inteira aqui. Porque senão vai ir muita água, né? Então, ó. E a ideia é deixar o macarrão meio al dente mesmo. Porque... Aqui ele vai terminar de cozinhar. Eu já cortei uns dentinhos de alho aqui. Uns dois dentinhos de alho. E vou jogar... Eu não vou fritar o alho, tá? Eu gosto de comer assim. Porque a hora que eu colocar ele aqui no meio do macarrão bem quente, ele vai dar uma aquecidinha no alho, assim, ó. Ele vai dar um gostinho diferente. E aí, agora... Vem o bacon. Posso virar o bacon? Vai, pode virar. Então, vou virar ela. Olha só. Começando a dar... E a água do macarrão, ó. Você pode deixar aqui, porque... Pode ser que você utilize ela daqui um pouco. Porque toda vez que você for dar uma esquentadinha no macarrão, você pega e joga a própria água do macarrão aqui, entendeu? E olha! Está pronto o nosso macarrão. Agora, só comer. Só servir. Então, ó. Já está servido o jantar. Agora a gente vai jantar. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários se você fez essa receita ou vai fazer essa receita aí. Conta aí pra gente nos comentários. Não esquece de deixar seu like aí no vídeo, se você gostou desse vídeo. Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E... E compartilha esse vídeo com um amigo. Então, obrigado aos nossos amigos que estão aqui, ó. Jantando com a gente. É um prazer. A gente que agradece. A gente que agradece. Muito obrigado pelo convite. Mas lá no canal tem um canal... Parece que tem dois canais, isso? Tem dois canais. Isso vale melhor. Só pra gente concluir esse vídeo aqui. Sim, nós temos dois canais. Nós temos um canal chamado Casal da Lavanda, que é o vlog da nossa vida, né? Do dia a dia. Da viagem. Sim, e temos o outro que chama Laboratório Lavanda, que é onde a gente testa vários produtos, principalmente de comidas. E saiu um vídeo lá daqui, ó. Do bastidores aqui. Então, corre lá assistir esse vídeo. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho